Diretamente, restante Lovefuck Alemarque no beat, só beijo Venho pelo pelo centro, na casa tem ninguém pra ganhar o que eu quero Minha família tá bem, tua teta de ser e sua sem mistério Vou respeitar os mais velhos, meu barraco virou um castelo Vou respeitar os mais velhos, meu barraco virou um castelo Nunca deixa de sonhar, solto o fit com ele pra poder estourar Deus é maior, vai me ajudar, eu não vou desanimar Nunca deixa de sonhar, solto o fit com ele pra poder estourar Deus é maior, vai me ajudar, eu não vou desanimar Cheguei, chegado, vou realizar meu sonho Cheguei, chegado, quero explodir esse ano Cheguei, chegado, vou realizar meu sonho Cheguei, chegado, quero explodir esse ano Eu tenho fé que vai acontecer Tudo que eu passei vai ser por merecer Eu caí, chorei, mas levantei Quem quer não desiste, essa é a lei DJ alemã aqui, é a do The Common Quarto no andamento, rapaz e mãe Cara látima que registrou, independente do que eu tenha feito Ele nunca me abandonou, corre foi louco pra eu tá aqui Poucos sabem o que eu vivi, quantos não eu tive que ouvir E mesmo assim ter que sorrir Sei que é difícil, mas não sou de desistir Na escuridão vejo motivos pra sorrir E na mente leva o que eu tive que ouvir Esquece isso, você não vai conseguir Foram poucos que acreditaram em mim Havia muitos que queriam ver meu fim Mas uma estrela nunca para de brilhar Nenhuma crítica vai vir me ofuscar Eita mundo louco, eita mundo que dá capote Acorda pra vida, antes que ela te dê um pote Vai atrás menor, que um dia você chega lá Vai ter que fazer um som na love e fuck E pode estourar Sonhar, cantar, ter fé que realizar Somos o gueto, espelho pra periferia Sonhar, cantar, ter fé que realizar Em busca do progresso e ajudar minha família Na matemática da vida tem que ter mais humildade Diminuir o só, somar com os de verdade Os sós e os invejosos, o agente subtrai Eu tô na disposição de lutar e correr atrás Tudo que você faz, reflete lá na frente E respeita-los para se tornar inteligente Quero meu respeito, refletir também como dizia Sabotagem, respeito é pra quem tem É que eu sou o x da questão E a questão do x O resultado da equação É ver minha família feliz É que eu sou o x da questão E a questão do x O resultado da equação É ver minha família feliz Tem que eu tentei Quem é mais velho Nunca vacilei Andei pelo certo Quem não pode errar Aqui sou eu E porque eu forte abraço Muita fé em Deus Tem que eu tentei Quem é mais velho Nunca vacilei Andei pelo certo Quem não pode errar Aqui sou eu E porque eu forte abraço Muita fé em Deus E porque eu forte abraço Muita fé em Deus E porque eu forte abraço Muita fé em Deus Seis horas no relógio Sua mãe vai levantar Faz aquele café Pra depois ir trabalhar Você menor Roubando o trabalhador Enquanto a casa cai Eu quero ver quem te ajudou Bota a cabeça Pra pensar Você quer trabalhar Você quer roubar E aí menor Acata a visão Essa música eu fiz de coração 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 Corre até dos seus sonhos Pra sua vida melhorar Com muita fé em Deus Sei que tu vai alcançar Com muita fé em Deus Sei que tu vai alcançar Então pega a visão Vamos mostrar pro mundo Que a gente é capaz Orgulho pra família Me inspirando nos meus pais Vamos mostrar pro mundo Que a gente é capaz Orgulho pra família Me inspirando nos meus pais Eu tô na minha caminhada Indo em busca da melhor Pra minha coroa Eu vou dar uma casa Que lá no final do ano Ela fique de boa E não fique à toa E não fique à toa Eu te amo coroa Eu tenho fé Que Deus vai me abençoar Eu tenho fé Que minha vida vai mudar Eu tenho fé Que Deus vai me abençoar Eu tenho fé Que a minha vida vai mudar Tô na bola do funk Pra ver esse mundo mudar Ver as crianças sorrindo Jogando uma bola Soltando o fim Pra você ter que deixar de estudar Minha família Um dia eu vou poder ajudar Sei que a vitória Senta vir as orações Deus é te escutar Ah Obrigado Senhor Por sempre me ajudar Ah Sei que nada é fácil E nunca será A vida Eu vi tudo mudar Lutei pra um dia chegar Hoje tô no Madrid Mostrando que o importante Da vida é sonhar Eu sou moleque pequeno Mas por onde eu passo Supriendo com o meu talento Tô no tempo De jogar um futebol Empina a pipa pros amigos Até cortar a mão pro serão Isso faz parte da infância natural Melhor do que o errado Que até passa no jornal Trouxe a diferença e fui parar na TV Alemã que os mandraquinhos Mais um hit pra você Alemã que os mandraquinhos Mais um hit pra você Alemã que os mandraquinhos Mais um hit pra você Deus vai me guiando Pra eu nunca desistir Em busca do meu sonho Eu vou sempre proceder Respeitando os mais velhos E acatando a visão Que nos momentos ruins Sempre há uma solução Nenhum dinheiro Comprar nossa felicidade Posso ter vários amigos Mas você é o de verdade O barraquinho de madeira Virou um castelo Alemã que acertou E no refrão Eu nunca ero Alemã que acertou E no refrão Eu nunca ero Diretamente, restantes love fuck Alemarque no beat, só a pedrada